Cala a boca celular Ai que celular miserável mano Tive... Caraca mano, cala a boca Nossa eu tive que desligar Eu tive que desligar o celular porque ele não cala a boca Caraca mano Fala galera, eu cumpri o canal mascarado BR Desculpa meu celular aí porque... Caraca mano O negócio não obedece mano, você aperta todos os botão Ele não para de falar, é uma loucura mano Começando aqui, sons of the forest Se estiver muito alto, desculpa Porque eu ainda não configurei nada mano Tamo aqui com o Breno Multiplayer Lançamento da Steam, bora Tchau 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 O que é isso? 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 Tá em uma hota, eu vou ser pra isso. Nossa, tá muito alto o bagulho aqui. Ó, a gente vai... Tem que procurar esse cara aí, ó. A gente vai procurar esse cara, Edward Fulton. Ela tá muito alto o som, mano. O pior é que não dá pra baixar agora. Tem que esperar o load acabar. O som está acabado? Não, ele tá no helicóptero ainda. Bárbara Fulton sumiu também. Virginia Fulton. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? O que é que vai ter? Vamos lá. Tá carregando, aí, acordando, tá acordando. Nossa, mano, o cara na praia me deu uma coronhada. Vou baixar aqui o som pra mim, tá extremamente alto. Bom, abriu aqui, carregou. Eu só vou mudar, pior que não vai dar pra eu mudar agora. É o Calvin. Ele tá acidentado aqui. Ah, aquele carinha lá? É, ele tem problema. 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 Ô, Chico, o cara me deu uma coronhadona aqui, velho. Eu já tinha visto isso já. Bora, Calvin, acorda, meu filho. Ó, colocar siga-me. Como é que eu confirmo? Ah, tá, entendi. Já entendi. Toma aí, rapaz. Você vai me seguir, rapaz. Bom, já percebi que tá com o desfoque de movimento. Vou fazer algumas configurações. Eu estou exatamente com 38 de FPS. Tá pesado o jogo, hein. É porque você tá gravando. É, porque eu tô gravando. Se eu não tivesse gravando, estaria mais fluido, né, Calvin? Você vai dar uma reduzida nos gráficos aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho... Ah, é pior que ele não setou tudo. Ele setou que é aleatório o negócio. Nossa, meu, agora melhorou. Cadê o desfoque de movimento que eu não tô achando? Munição. Substância, oclusão. Pio. DLSS, tá equilibrado. Desfoque de movimento, achei. Ótimo. Podia ser quatro ali, velho. Deixa eu ver como é que fica. Sinalizar a DL. Melhorou bastante. A gente começa com armas? Acho que sim. Assustou. Vai luteando aí, pô. Opa. Tem uns pauzinhos aqui. Mas o Calvin só segue tu, é? Não. Não. Dá pra fazer as coisas com ele também. Bom, tá pesado o jogo. Eu não sei se é porque eu tô gravando, não sei quanto que... Quanto que você tá de FPS aí? Ah, pra mim, dá uns 50 agora. Mas dá pra jogar. É melhor que o Gas Station. Nossa. Olha o inventário que dá uma hora, velho. Munição. É, o inventário tá bem bonito, né? Mais jeitoso, né? Mas pelo que eu tô vendo, a gente não começa com... Pelo menos não tem arma aqui no inventário, né? A gente tem que andar, atorar. Mas no primeiro, se você começar, eu vou com uma machada. Pô, o jogo tá bem pesadinho, velho. Vou tomar um remedinho já. Tem uma garrafa de vodka aqui. Sinalizador. Pedra. Pô, bora aí andando. Lembrando, galera, que esse jogo aqui, ele tem um mapa... Quatro vezes maior do que o The Forest 1. O mapa tá bonito. Opa, ah, não. Calma, vem na mão de cara. É, foda. Pish. Acho que tem que jogar granada aí, ou dá pra quebrar com a mão? Joga uma granada aí. Pô, calma aí, calma aí, calma aí. Não joga não. Senão eu vou morrer. Vem. Ué, cadê a granada que eu tinha pegado? Abre o pacote de emergência, eu tô falando. Ah, achei, achei a granada. Oh, não, não. Não faz nada ainda não. Por quê? Senão eu vou morrer. Tô aqui perto. Ué, sai fora. Ah, você tem que abrir o pacote de emergência. Olha aí no seu inventário, o pacote de emergência. Aí, 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 aí ele me deu um machado, ó. Aí ele me deu um machado. Como é que abre o pacote? Ah, aperta aí. Me deu um radinho. Me deu um radinho. Como é que abre o pacote de emergência? É só você botar direito nele. Qual? Mas qual que é o pacote? Ah, achei. Ah, eu tô com o mapa na mão. E aí, bora entrar, gente? Você quer ver nele? Ah, ganhei um GPS, um machado e uma lista aqui. Ah, o isqueira aqui. Achei a isqueira. Ah, nossa, velho. A isqueira é mais bonitinha. A gente vai começar já entrando na caverna, porque aqui tem coragem, mano. Ô, ô. Espera um pouquinho, que eu já volto. Poxa, o negócio do acende, mano. Como que é acende? Ah, a gente tem um... Nossa, esses... Ué? Como que é isso aqui? Oxe, como é que acende o bagulho? Ah, tá. O isqueira também não... Isso é pra nada, né? O que é isso aqui? Uma caveira? O negócio aqui no chão, ó. Já é coisa da história, ó. Ah... Não dá pra ter nada na escrita, né? Puff, corpse, beads, saara, therapeptics foram removidos. Para remotas... Não. Ô, vou ter, vou ter. Para ilha remota. Eu só peguei o negócio da mão. Consegui tirar o negócio da mão. Como é que... Como é que tiro o negócio da mão? Ai. Eu digo que você... Sai de perto. Sai de perto. O que é isso aí no chão? Mano, me ajuda aqui rapidão. O que que você fez? Como é que eu tiro o guia da mão? Qual guia que está na mão? Aí, ó. Tirou. Caraca, tá muito confuso. Tá bem diferente do outro. Ô, eu tiro o radinho do jogo. Eu não consigo tirar nada da mão. Aperta aqui. Tô apertando, não acontece nada. Exatamente nada. Tô apertando todos os botão. Aí. Não sei o que eu fiz aqui. Eu acho que foi G. Pode explorar. Que susto. Que susto. Parece de isqueiro, filho. Não isqueiro. Não isqueiro. Não isqueiro, isso é pra nada. Esqueiro sim. O jogo tá bem pesado. Muito mais pesado do que eu esperava. Mas dá pra ser. Tô colocando o machado na mão. Porque se vier um bicho, né? Nossa, tem uma boia aqui, mano. Tem uma boia. Alguém tá ranadando aqui. Ih, já achei bicho aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá ali na frente. Ó os bicho, ó os bicho. Matei um. Tá bem. Corta. Agora dá pra ser esfolar o bicho, velho. Olha isso. Que louco. É uma dura sinistra. Oxi. Dá pra pegar a perna, não? Pra gente comer. Ô, bicho fei, velho. Caraca, bicho fei aqui. Ajuda aqui. Ô, caramba. Eu morri. Oxi. Eu morri, velho. Matou o bicho. Matei e te ressuscitei. Porque aqui nós, mano. Aqui nós é nós. Nada, meu amor. Cara, estranho. Ô, essa nova mochila tá muito boa, velho. Vambora, meu filho. Já matamos três peão aqui. Vambora. Ô, tá bonito esses gráficos, velho. As carvaneiras também bonitas. Agora eu achei colete de salva-vida aqui, mano. Opa. Não dá pra pegar, né? Se der, eu vou pegar. O Breno é louco. O Breno tá no nome da frente. Ô, tá mais escuro as cavernas, velho. Tão, tão mais escuro. Nossa. O FPS aqui tá molezinho, velho. Tá vendo? Você baixou as configurações? Não. Vou apreciar danosa mesmo. Eita, Breno. É, aqui bateu 50 agora, né? Aqui tá bom. Aqui tá bem de boa. Vamos ver isso aí. Nossa, tem até uma boia aqui de... Opa, opa. Tem um último aqui, tem um último aqui. Opa. Relógio. Achei que é um respirador, velho. Da hora. Meu boneco não sobe, mano. Sobe por aqui, ó. É possível subir. Ah, o Juco tá me trollando, mano. Ah, papel grande. Que seca. Ô. A animação do refri tá mó boa. Você viu a animação do refri? Não, não vi não. Não tomei nada ainda. Não. Tem osso. Olha o tubarão aí, doido. Sai daí. Olha o tubarão. Nossa, tá bugado, mano. Ele tá andando. Olha isso. Você vai morrer. Sai daí, doido. Tem que fazer uma lança, pô. Vou matar ele. Vambora, sai da caverna. Tá muito escuro já. Faz uma lança aqui. Ó, tô pegando umas pernas e uns braços aqui. Tô fazendo uma lança aqui. Se possível fazer. Ó, tem uns refri aqui do outro lado, hein. Bora, meu filho. A gente tem que nadar, filho, pra voltar. Daí, pra outros cantos ali, ó. Não, mas a gente não vai conseguir matar esse tubarão, não. Como você voltou? Bora, só subir, cara. É, a gente pegou uns outros. Bruno é enrolado. Bruno é enrolado. Ué? Ah, consegui. Ah, oi, meu mapa. O Bruno tá deixando eu ir sozinho, mano. Toma, filho, você não me espera. Você sabe que eu tenho medo, mano. Ô, mãe, tá muito medo. É, sim, será que é isso? Eu só quero ver quantas pessoas estão jogando isso aqui. Eu vou ficar aqui no meu celular. Ai, caraca, passou um bicho... O que é aquilo ali que tá? Ué? Acho que passou uma aranha aqui, um morcego, sei lá. Morcego. Já percebeu o fons de andar? Oxi, posso tocar? Ah, o chefe. Ai, morri? Ué, nem tinha visto o meu sangue, mano. Mata, mata um de cada vez, pô. Não vai no... Mata um de cada vez. E aí, vem aqui. Morri também. Ah, não acredito que você morreu também. Pelo amor de Deus, mano. A gente tá perto, pessoal. A gente vai perder tudo. Mas a gente tá perto daqui, filho. A gente nasce perto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem manda a gente tacar marrom? Só marrom, velho. Ué, carregou aonde? Oxi. Entendi nada que aconteceu. Oxi. Oxi. Tá sendo aqui. Ah, minhas coisas estão aqui do lado. Já achei. Ué? Já achei as coisas, já. Ué? Já achou sus? Já, eles mudaram o bagulho, pô. Agora você renasce... Ué, não entendi. Foi nada. Você renasce num lugar mais safe, com a bolsa do lado, com a mochila do lado. Tá, como é que é a saída? Pra onde que é a saída disso aí? Tá, 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 tá. Bora. Cadê o meu amiguinho? O Calvin? Calvin! O Calvin! Oi! 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 Oi, Calvin! Oi, meu amiguinho! Nossa, acredita? Já tem quase 200 mil pessoas aqui nesse jogo. E aí, Calvin, beleza? Oi, Brandon! É bom a gente começar já, então, fazer uma base aqui, não? Bora explorar. Bora explorar pra gente achar um lugar melhor. Esse lugar tá ruim. Esse lugar aqui tá bom. Por que que tá ruim aqui? Mas vamos andar, então. Bora andar. Nossa, essa é uma de aranha aqui, velho. Ih, rapaz. Ih, rapaz. A Simara tá aí. Ih, vai, ó. Tá mexendo, tá brincando com o perigo. Ó, o Calvin tá vindo. Me segue, mano. Você vai se perder. Ah, tem um mini mapa. Minha cabeça tá bem na frente do mini mapa, mano. Deixa eu ver se eu consigo mudar de lugar aqui. Aê, bora. Acho que tem até um pontinho ali piscando no mapa pra ir lá. Bora lá. O K é você. Não, o K é... O K é o... Que é o Calvin. E o B é de Breno. Tem que ter as letras de cada um, mano. Que da hora. Sim. Ô, tem um monte de pontinho de interagação no mapa. Tá vindo ali, ó. Que mapa? No mapa do jogo, ó. Aperta M. Abre o celularzinho. Ó, o Calvin. É bom que nós podemos descrevisar o Calvin pra pegar as coisas pra nós, hein. Conseguiu? Consegui. É um GPSzinho, né? Bora até lá. Bora até lá naquele pontinho de piscando, tá vendo ali? Você gosta de ir lá não piscando? Eu gosto. Nossa, o mapa tá bem mais detalhado as coisas, caraca. Sim, ele parece ser mais bonito que o primeiro. Mas tá pesado pra caramba, velho. Ah, mas não tanto também, né? Ah, não sei se é porque eu tô gravando. Depois que eu terminar de gravar aqui, a gente vê. Eu vou fazer uma avaliação melhor, mas... Ah, essa mina é triste, velho. Meu Deus. Eu tenho que tomar um remédio. Como é a... É a... É a ração lá? A comida? Tomando remédio. Novo receita. A gente seguindo esse rio aqui, eu tenho certeza que a gente vai encontrar a mulher de três pernas. Vixe. Quer apostar? Ah, esse bagulho eu vi no trailer, velho. Tu lembra? Oh, o carro vem andando que nem um doido, mano. Ele tem problema. Não é igual eu. Que isso. A vegetação tá bem mais bonita. Bem mais pesada. É a impressão minha, eu tô ficando de noite, mano. Era só o que faltava. Tá grande, né? Oh, tô vendo gente lá na frente. Tem bicho lá na frente. É bicho, é bicho. Os papacu? Aham. Vai com estamina cheia. Calma aí, calma aí. Não rusha não. Bora ficar de longe. Deixa eu assistir o dinamite aqui. Eu tenho o dinamite. Não vai, não vai. Não vai não. Eu acho que ele me viu, que ele gritou. Caraca, eu morri de novo. Morre não. Morre não, pô. Me ressuscita. Resoricórdia infinita. Toma. Me ressuscita, hein, mano. Eu peguei um negócio de montar barraca de alumínio aqui, ó. Lona. É a malona. Volta aí, véi. Puxa. Eita, ó. Ó o cara. Tô vendo, tem uma linguiça aqui, mano. Você pegou uma linguiça? Não, eu não consigo. Não é uma linguiça não, pô. É uma tripa. Vamos lá. Peraí, vou dar uma baixada aqui. Gráficos, pré-definição de qualidade. Ultra, alto. Tá curtindo, viu? Você tá todo no médio pra ver. Aplicar. Não mudou nada. Geralmente é assim, mano. Tá curtindo o jogo? Toda vez que eu mudo. É, mano. Tirando que tá pesado, tá bom. Superou o Wild West Dain. Tá na mesma otimização do Wild West. Ah, mas o Wild West... Só que esse tá mais bonito, né? Lógico. Wild West também é uma porcaria. Vem muito cagado, quer dizer. Alguma coisa ali na frente. Ih, rapaz. Também é a mulher de três pernas. Achou? Não, não. Graças a Deus, não. Não, a mulher de três pernas é amiga, pô. Ah, tá. É bom. Oh, achei um negócio aqui, ó. Eu também achei, ó. Oxi. Água. O que é isso aqui? Resina de impressora. Oxi. Isso é novo. Aqui tem alguma coisa que eu vou fazer aqui a história do jogo. O cara tá ficando muito escuro, velho. É melhor a gente dormir. Vou montar a barraca aqui. Bora fazer aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui pra cima aqui, ó. Aqui pra cima, ó. Olha aí. O cara tá ficando mais bonitão. O cara tá ficando mais bonitão. Isso não é pra aparecer no primeiro, um pouco. Não. Aqui em cima aqui, perfeito. Nossa, perfeito aqui, cara. Maravilha. Deixa eu ver o que você acha. Alpindre, torre de vigia. Bota a forma na árvore, abrigo, cadeiras. Modulha. Funcionou já? Salva o jogo. Falou? Vamos salvar? Vamos salvar aqui e depois dormir. Pra dormir? Falou? Vamos botar a sala. Aí, dorme. Ufa, foi bem melhor. Ah, já joguei a mão com a grista. Cadê? Não dá pra recolher a barraca, não? Essa barraca, eu acho que não dá. Ela fica aí. Tá bem diferente o jogo, cara. Não dá pra recolher assim, é só quebrar. É só... Pô, o ponto que tava piscando ali é pra trás, pô. Olha a mulher aqui de três pernas. Olha aqui, olha aqui. E aí, mano? E aí, rapaz? Olha a mulher de três pernas. Não dá pra recolher. Não dá pra recolher. Não dá pra recolher. Pega ela, pega ela. Olha. Ela falou, não estou disponível. Ah, a mulher de três pernas não tá disponível, mano. Você gosta? Ah, deve ser bom, né? Amarra ela, pega a corda aí. Onde é corda? Vamos no lugar que tá piscando aqui, ó. Tem que cavar aqui, ó. Mas, você tem que achar uma pá, pô. Ah, mano. Os caras mandam a gente vir pro lugar. Eles deviam mandar a gente ir pra pá logo, então. Bora explorar. Às vezes, a pá tá aqui por perto, pô. Nossa, o imitário tá mal confuso. Tem muita coisa, velho. Você viu o imitário? Pô, eu vou seguir a mulher de três pernas, mano. Não, mas não dá pra... Ainda não, pra pegar ela. Mas vai que ela nos leva pra um lugar bom. Que lugar, mano? Essa questão. Eu fiz uma tocha aqui. Não dá pra ligar? Não, ela tá correndo aleatoriamente aqui. Nossa, o FPS pra mim agora melhorou muito, cara. Pra mim, não. Continuou o meu jeito, mas eu acho que eu vou tô gravando. Sim. Ô, Calvin. O Calvin tá correndo num louco. Que doido. Ó, um bichão aqui. Vixe, ah, não... Ah, não. Não enfrenta, não. Só vai... Só passa reto. Ah, porra. Ih, rapaz. Pô, me bate não. Zero. Então, entrou bem na frente. Eu ia pegar o alce aí. Vou pegar o... É melhor não falar o nome. É melhor não falar. Mas esse é um alce mesmo, esse daí. Não dá pra fazer nem arco. Ah, vai pegar. Ó, uma tendeira, hein? Já tô quebrando uma árvore aqui, ó. Gente, tem que andar pra ver se acha algum ponto de loot. Sei lá. Ó, já quebrei uma árvore aqui. Eu tô com sangue baixo porque o personagem... Ih, eu vou morrer, mano. O personagem vai com fome e com sede. Come, pô. Beber. Mas o mapa de jogo aqui também é o primeiro pra entender. Comer. Não tem remédio aí, mano? Nossa, mano. Os loot aqui é muito pouco, velho. Eu botei pro calvo e me segui. Tô tentando pegar um alce aqui. Enquanto eu vou tentando pegar o alce, eu vou tentando... Olhar. Se eu descobrir alguma coisa. Agora o calvo e me segue. Não tô seguindo mais o cenário. Achei loot. Peraí. Só por carinha de sinalizador, mano. Quem que é isso? Sinalizador pra ilumina as cavernas, besta. E aí, ó. Tem uma lona aqui, ó. Lona e resina. Nossa, barraquinha. Nossa. Chegou uma coisa top. Opa. Opa. Gostei. Gostei, gostei. Interessante. Inimigo. Ah, tem uns passageiros... Uns caras presos aí, velho. Cara, eu tô com... Eu tô com sangue muito baixo. Ai, velho. A gente deu mó dano, tio. Ai, já morri. Ih, rapaz. E agora? Eu tô com quase nada. Se ele der um golpe em mim, eu vou... Ele tá batendo no Kelvin, mano. No Calvin. Me respawnei. Me respawnei. Ele matou o Calvin. Matou? Não, ele matou tu. Ai, meu Deus. Eu nasci aqui do teu lado. Eu nasci. Ajuda aqui. Calma aí, ele tá preso. Ele tá me soltando aqui. Cara, eu tô sem sangue. Se eu tivesse com o sangue todo cheio, eu tentava até matar esse cara, mano. Mas... Tô zerado. Eu também tô zerado, mano. Ah, de novo? Ah, você vai cagar. Nossa, o cara... O cara veio por trás e... Pou na cara, mano. Morreu. Morri. Eu nasci aqui perto. Mas o cara é muito apelativo, mano. Também o sangue também não dura nada. Ih, eu nasci amarrado, mano. Também é só soltar. Que da hora, mano. Nas animações de morte, de coisa de como voltar, tá bem melhor. O jogo tá bem melhor. Cuidado que presta, afinal. É uma criança, velho. Mas tem criança agora no jogo? Sim. Nossa, mano. Você matou uma criança. Ah, de novo não. Não tem nada de dentro. Matei um. Ele matou o Kelvin. Nossa, ele só dá uma e a gente morre, mano. É muito apelativo esse grandão. Que apelão, mano. Vou contar pra minha mãe. Nesse momento, ele já deve ter passado o Rogan Srex. Bora matar esse espião aí, pra gente pegar essa base pra nós. Rapaz. Levanta, levanta, levanta. O sucesso. Ah, não. Não me mata não, velho. Oh, não me mata não, bicho. Pelo amor. Ah, não. Tá de sacanagem, mano. Não deu nem tempo de eu equipar o negócio na mão. Acabei de comer, o bicho me matou, mano. De novo. Oh, bora fazer sacanagem. Vou achar remédio. Oxe, eu peguei a mochila, já morri. Cadê a mulher de três pernas pra nos ajudar? O bicho. É quatro pernas, velho. Então, como é que faz pra matar os bichos? É que esse bicho aí é... Ele é aqueles papacuzão, tá? Ih, rapaz. A chunga dele ali. A chunga. Olha a chunga da bicha. Ih, rapaz. Não pode mostrar, não. Não tem, não. Ah, de dois não, velho. Morrer os dois ao mesmo tempo. Ele só arrela, cara. A gente tem que matar esse grandão aí, pô. Você não tem granada, não? Alguma coisa assim? A gente tem que ter mergulhado lá no... Você tem um AC4, pô. Tinha, né? Então, mas... Eu acho que eu tenho um AC4. Eu vou ver aqui. Vem. Essas animações muito demoradas. E fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Bom, ele foi embora. Vamos lootear e vamos embora também. Cadê o Calvin? Eu vou libertar o cara aqui, peraí. É, eu vou, Arthur. Nossa! Que fo... Caraca, mano. O bicho veio do nada no meio do mato. E, pô... Esse cara é pilantra, mano. Ele nem avisa, nem estão dando gritinho. Cadê os gritinhos que dava antes? Antigamente eles davam um gritinho. Aí você olhava pro mato, vocês via ele. Agora o bicho vem assim, ó. Do nada e... Pô! Vamos matar o grandão. Grandão já era. Matou o grandão? E esse que você soltou? Sei lá, um... O que você soltou o bicho, aí? Ele dá... Ele é violão, ó. Ó o Calvin que de novo. Ei, Calvin. Pô, eu mandei o Calvin de danais. Não dá pra ajudar? É a munheca chorando, velho. Matei o doidinho que eu tinha soltado. Mata, mata, mata. Pega, pega, pega. Caraca, o bicho tá muito bem feito, cara. Tô com sede. Já era. Ah, o que, o que, o que, o que? Bora ali no... Matamos geral? Acabou? Bora. Tá, acabou. Tem nada de expressão. Tem nada de expressão. O que, o que, o que, o que, o que? Gravado, pedra pequena. O bicho não morre não, mano A gente tem que achar um arco pra matar ele Mano, deixa ele ir Eu dei 4 golpes nele, mano Ele não morre de machado Cata tudo isso aqui que talvez a gente precise de fogueira Cata a folha Folha de pau Nossa, a animação das folhas tá boa Tô pegando frutinha Tá bom E aí 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 Cara, peguei um monte de frutinha aqui E o alce não para de correr, hein Bate como corre Eu fiz uma lança aqui Eu fiz uma lança aqui, ó Acho que dá pra pegar ele agora Deixa eu ver Eu fiz uma faquinha primeiro, né No caso Como é que faz uma faquinha Já vem feito Já vem feito Já vem feito, mano Tem que usar aquela faca ali Deixa eu ver E aí E aí E aí Ah, tá a faca só pra... Pra alisar o bagulho, mano Consegui Consegui Falei que era fácil Bora andar pra cá Opa Opa Opa, opa Acampamento Ai, grandão De novo Eu acho que o grandão ficou bravo Eu matei a mulher dele Nossa, você jogou a lança que eu dou na perna dele e ele nem se mexeu, mano Opa Nossa, só foi uma Não dá, mano A gente fica com o sangue baixo toda hora Ah, então tá ruim pra achar a loot, mano No outro a gente já começava Mas de novo, até eu fui O bicho é muito forte, bicho Não, não, vou matar ele Relaxa se eu não mate Uhum 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 Uhhhh Uhuh 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 Matei um doente aqui Cadê a lança que eu tava, mano? Vamos embora, bicho Bora andar, velho Não vamos ficar arriscando não Bora, bora Bora andar Esse aqui, ó Calma, mano, você tá com medo Fih, não dá pra matar ele Porque essas coisas não tem não Essas coisas não são muito ruins Mas tem que achar alguma coisa boa É, eu acho que já peguei tudo aqui Bora E aí, galera Que vocês estão achando The Forest? Aqui, Sons of the Forest Deixa nos comentários Beleza Já tem uma atualização agendada, né, Breno? Sim Daqui a 13 dias Daqui a 13 dias tem uma atualização já pra The Forest Sons of the Forest Eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera É só pra gente ter esse primeiro contato Depois a gente volta aí Com mais, né De Sons of the Forest Lançamento da Steam, beleza? Deixa seu like pra ajudar a gente Um grande abraço E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau